Então, durante esse período de estudos com a Anapol, eu tenho melhorado bastante minha produtividade nos estudos, tenho melhorado o meu rendimento, aproveitado melhor o tempo de estudo, que eu não tenho muito tempo de estudo, então, eu consegui dominar melhor, equilibrar a quantidade de estudo por matéria, porque a planilha, ela proporciona isso, quantidade de horas semanais, metas diárias de quanto estudar para cada matéria, do que estudar, que aulas estudar, as questões que deveriam ser feitas, tudo isso proporcionou uma disciplina melhor para os meus estudos, porque eu estava precisando. Contar as horas líquidas que estava estudando realmente, porque eu estudava muito por videoaula, e tinha muita distração, agora eu estudo mais por PDF, mudei meu jeito de estudar, agora eu estudo mais por PDF, tenho mais conteúdo do que uma videoaula, e assim, eu estou sentindo mais confiante, até para fazer questões, estou sentindo que estou saindo melhor, estou saindo melhor nos simulados também, e eu vou chegar mais confiante na prova, para fazer uma boa prova. Tchau! Tchau! Tchau!